Música Mas só no primeiro dia, na saída de Curitiba até a Fazenda Rio Grande, até Rio Negro, 75 pessoas participaram da viagem. Aqui, chegando em Francisco Beltrão, também umas 45 pessoas. E assim, nós vamos continuando todos os dias, agregando pessoas que fazem um determinado período, um determinado trajeto e retornam aos seus lares. E saindo aqui de Francisco Beltrão, qual que é o destino final? Nós vamos para dois vizinhos de Cascavel, depois até Foz do Iguaçu, iremos até Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e nós vamos terminar no domingo que vem, dia 21 de julho, com uma festa de encerramento na cidade de Ponta Grossa, na hora do almoço, e depois cada um vai para os seus lares. Alguns retornam a Francisco Beltrão, que moram aqui, outros para Pato Branco, outros para outras cidades, e alguns para Curitiba, encerrando assim o projeto Abraçando o Paraná. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho